Virei agora neste pequeno tutorial procurar dar informação sobre a folha global. A folha global é de preenchimento automático, na sua generalidade, à exceção deste campo dados, que é de preenchimento prévio obrigatório e, portanto, é por ele que se deve iniciar o preenchimento. Portanto, tendo por princípio o código de cores, as células, a rosa, são de preenchimento da célula de acordo com o que se pretende, neste caso o nome, vou simplificar, João Vinagre, a categoria, célula cinzento significa que tenho um conjunto de opções disponíveis, categoria Professor Coordenador, Unidade Orgânica Escola Superior de Tecnologia do Barreiro e utilizei para este tutorial o ficheiro correspondente ao triênio 2012-2014. Portanto, a informação em princípio e para muitos dos avaliados estará terminada, no entanto, como estabelecido pelo regulamento de avaliação, podem ocorrer basicamente três situações. A mais genérica é quando o contrato tenha sido estabelecido anteriormente, sendo o triênio avaliado na globalidade. Se assim for, a componente que é necessária preencher está terminada e, como vemos, o número de meses em avaliação serão os 36. Pode, no entanto, acontecer que o contrato se tenha iniciado nos 18 meses anteriores ao início do triênio, neste caso, portanto, entre 1 de julho de 2010 e 31 de dezembro de 2011 e, nesse caso, a avaliação desse período seria englobada nesta avaliação e, portanto, deveria ser preenchido, então, em termos do contrato. Vamos supor, vou pôr aqui o ano 2010. Reparem que já apareceu, atenção, ano de início do contrato está fora do triênio, é verdade, por princípio. Mês de início do triênio, se escolhermos o mês 7, já estamos englobados no período em avaliação. Se escolher o dia 5 de julho, o número de meses em avaliação passou a 54, ou seja, basicamente, vamos ter, além dos 36 meses do triênio, mais os 18 meses anteriores. Se estivéssemos escolhido um dia superior ao dia 15, se faz-se conta o dia 20, naturalmente, já teríamos apenas 53 meses em avaliação. Se tivéssemos escolhido um mês anterior ao mês 7 do 2010, aparece aqui a mensagem, atenção, ano de início fora, portanto, do triênio e, portanto, o avaliado não poderia preencher este fecheiro, teria que abrir o fecheiro correspondente ao triênio anterior e preenche-lo. Outra situação possível é o contrato começar após o início, dia 1 de janeiro de 2012 e, portanto, ia acontecer nos primeiros 18 meses deste triênio. Portanto, se escolhêssemos aqui o ano 2012, o mês 6, o dia 20, portanto, o número de meses em avaliação que estariam em avaliação seria não 36, mas apenas 30 e, portanto, teríamos, o avaliado teria de preencher em conformidade. Chamo a atenção que a folha global e, portanto, as pontuações que são atribuídas, são pensadas, ou a folha está construída, pensada numa avaliação para 36 meses, pelo que, se o avaliado tiver um total de meses que não coincida com os 36, os totais obtidos em cada critério serão afetados por o fator 36 a dividir pelo número de meses e, portanto, majorando ou minorando, por forma a traduzir um resultado normalizado para os 36 meses. Ainda, e pronto, eu vou aqui apagar esta informação, porque vamos partir do princípio que eu estaria a ser avaliado nos 36 meses do triênio. Caso o avaliado, neste período, tenha, por alguma razão, por doença, por parentalidade, por um protec, estado ausente do serviço por mais do que um mês, então, poderá assinalar aqui, nesta caixa, também uma caixa de escolha automática, o número de meses em que esteve ausente e, consequentemente, esses meses não contarão para efeitos da avaliação e serão reduzidos ao período do triênio. Vou eliminar, porque vou, neste exemplo, aqui, passar ou exemplificar alguém que esteve na plenitude do triênio. Termino na abordagem desta folha, referindo que existe, para cada critério de avaliação, a informação associada será incluída numa folha, existindo, para este efeito, na coluna E, um hiperlink que nos permite um acesso facilitado a essa folha. Vou aqui exemplificar, por exemplo, se eu quiser preencher o serviço docente que executei no período do triênio, clicarei na folha, o programa passa automaticamente para a folha DPSLDL1, onde irei poder preencher todos os dados relativos ao serviço docente e que, a qualquer momento que eu queira voltar à folha inicial, poderei, naturalmente, clicar na folha global ou, em todas as folhas, irá existir aqui um hiperlink que nos permite voltar à folha inicial e, portanto, saltitar entre folhas. Chamo-me a atenção, para finalizar, portanto, que existem aqui duas colunas, que é a pontuação obtida pelo docente nos diferentes critérios. Serão aqui colocados os totais agregados, associados a cada critério, os quais estarão truncados para o limite máximo associado ao parâmetro de avaliação correspondente, neste caso, 45. Nenhum destes parâmetros em avaliação poderá exceder o valor, neste caso, de 45. A coluna avaliador, em princípio, irá replicar os mesmos valores que na coluna docente, mas que, caso o avaliador, em sede de avaliação, não aceite alguns dos parâmetros ou dos critérios inseridos pelo avaliado, naturalmente, serão reduzidos estes pontos e estas colunas poderão ser diferentes. Aqui irão aparecer, naturalmente, os pontos totais. Os pontos totais irão ser obtidos através da ponderação das quatro dimensões, dimensão pedagógica, dimensão técnico-científica, dimensão envolvente e dimensão organizacional, ponderados com uma determinada percentagem que será, digamos, atribuída de forma automática, de forma a maximizar a pontuação do docente. E, naturalmente, essa pontuação obtida através do avaliador corresponderá, depois, a uma menção qualitativa, de insuficiente, bom, muito bom ou excelente, e uma correspondente pontuação para efeitos da escala remuneratória. e, naturalmente, essa pontuação éetante. amém.